E aí Divina, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Cês tão bem? O nosso vídeo de hoje eu vim trazer top 4 Enês, 4 Enês, que assim, pra na minha concepção assim são os preferidinhos da Divina Dama, tá? Esse vídeo já foi pro ar, mas ele teve que ser excluído, que ele deu, deu tchutchu, deu defeitinho, né? E eu não consegui salvar esse vídeo, eu reditei ele, mas ele continuou com o mesmo defeito, então tive que regravar Então por isso que, né, cês tão me vendo com outra roupa, muita gente, um pouco, é, algumas pessoas chegaram a assistir o primeiro Mas aí ele deu uma travada e eu tive que retirar do ar, tá bom? Então eu estou regravando ele, tá? Top 4 Enês, queridinhos da Divina, aqueles que, eu já fiz esse vídeo com os da Embeleze, mas na verdade assim Queridinho, queridinho, dinho, dinho, dinho da Embeleze, é só o preto carvão, eu fiz um vídeo falando sobre ele no final do ano Comecinho do ano, alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar ele aqui em cima nos cards, caso vocês não tenham visto e queiram ver Tá? E agora eu vim trazer esse top 4 Enês da Divina Dama O primeiro que eu vou falar pra vocês é esse aqui, ó, é o Divina Dama preto médio, tá? Já usei o preto forte também, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Mas na situação que o meu cabelo tá agora, ele não tá um cabelo muito enrolado, ele só tá com pequenas ondulações, né? Ele tem pequenas ondulações que na verdade não me incomodam muito, mas, né, a gente tem que alisar Então eu não acho necessidade de entrar com o Enê forte, então eu uso esse aqui, eu gosto bastante desse Enê Ele é um Enê que ele dá um alisamento muito legal no meu fio, no meu cabelo, deixa o meu cabelo muito soltinho, com muito brilho E o que é melhor? Ele tinge muito bem os meus branquinhos Quando eu falo tinge muito bem, a primeira vez que você aplica já tinge, não, gente, o Enê é gradativo Ele não vai alisar o teu cabelo, deixar lisinho de primeira e muito menos tingir cabelinho branco de primeira, não vai, é gradativo Mas tem sim alguns Enês que talvez tenham uma pigmentação melhor, talvez, não sei Que pintam os branquinhos, que colorem os branquinhos de uma forma mais rápida, com menos aplicações, que eu quero dizer E esse Enê aqui é um deles, tá? Eu, quando eu tô com muito branquinho, se eu usar ele umas três vezes, eu já consigo tingir os meus branquinhos assim por completo Tá? Ele é muito, muito, muito legal, muito bom esse Enê, eu gosto bastante desse Enê, bastante mesmo, tá? Outro Enê aqui também que eu gosto bastante é esse daqui, é o preto azulado, o ultra negro preto azulado, tá? Muito, muito legal, nossa, eu gosto tanto desse Enê, gente, sério, eu gosto bastante dele também Ele também me dá um tratamento muito legal Alisa legal, meu cabelo, deixa o meu cabelo alisa com menos aplicações também Não tanto quanto esse aqui, o Divina Dama preto médio Mas ele também alisa legal, tinge legal também, é um tingimento assim médio, mas legal também E fora o tratamento que faz o meu cabelo, meu cabelo fica super brilhoso também, fica super macio, super soltinho Super gosto também, ele é um dos meus preferidinhos da Divina Dama, gosto bastante também Outro que eu gosto bastante também é esse aqui, ó, é o Enê da Amazônia Esse aqui é o em pout, é o em saquinho Vocês me perguntam muito, eu até falei, eu testei esse daqui Mas eu sempre testei não, fiz um retoque de raiz com ele E me perguntam muito, muito qual é a diferença desse Enê pra esse aqui A diferença dos Enês da Amazônia, tanto o em bisnaga como o em pout Gente, não tem diferença alguma, o mesmo Enê que tem aqui, tem aqui A diferença é que acho que eu acredito eu que as bisnagas são mais antigas, né? Os primeiros Enês que apareceram, apareceram em bisnaga Então assim, é uma embalagem mais antiga e a empresa não quis tirar de linha E resolveu deixar e que também eu acho super legal também, né? Em pout é uma coisa mais nova, uma coisa mais recente, né? Então assim, mas é a mesma coisa, tá gente? Tem os mesmos ativos, tem o mesmo poder de alisamento, a mesma coisa Não muda nada de um pra outro, tá? Outra coisa que me perguntam sempre também É, tipo, tanto esse quanto aquele Ah, o tempo de ação dele é de uma a duas horas Eu tenho que, obrigação de deixar duas horas? Não, você não precisa deixar as duas horas Eu normalmente, eu deixo as duas horas, tá? Quando eu tenho esse tempo disponível, eu deixo as duas horas Mas você não é obrigatório deixar as duas horas Você pode deixar de uma a duas horas, tá? Vai alisar do mesmo jeito, vai tratar do mesmo jeito, certo? De uma a duas horas Não tem necessidade de deixar mais que duas horas Gente, Enê é o tempo de ação Se é de uma hora, deixa uma hora Se é de uma a duas horas, você tem essa opção Tem vezes que eu passo que eu deixo uma hora e meia Não deixo nenhuma nem duas, deixo uma hora e meia Deixo uma hora e quarenta, entendeu? Então, assim, vai do que você quiser fazer ali no dia, tá? Mas tanto você pode deixar só uma hora e tirar Como você pode deixar as duas horas Ou uma hora e meia, enfim, fica a seu critério Tá? Mas não é uma obrigação deixar o Enê agir as duas horas ali Se ele pede de uma a duas horas Agora, se ele pedir, deixa agir duas horas Aí sim, aí você deixa duas horas Mas esse Enê, ele tem essa característica Que ele dá essa opção de você deixar de uma a duas horas Então você pode ficar ali no meio termo Tá com pressa Não tá com vontade de ficar muito tempo com o Enê na cabeça Então deixa uma hora e meia, uma hora e vinte, uma hora e quarenta Que já tá bom, tá bom? Gosto bastante dele, gostei bastante também Tanto dele como desse, que eu já falei a mesma coisa Então, caso você não encontre esse Você compre esse Caso você não encontre esse Você compre esse Se você encontrar os dois, você compre dois Tá bom? Outro Enê Que eu gosto bastante também Que eu não tenho ele aqui em mãos agora Mas é esse aqui, ó É o Ultra Negro Bisnaga Tá? É o Ultra Negro Bisnaga Ultra Negro Bisnaga é ótimo Ultra Negro Bisnaga Pra esse aqui Eu sinto uma diferença Eu sinto sim uma diferençazinha É... O Ultra Negro Bisnaga Pra mim Tá? Pra mim Ele alisa mais rápido que este aqui Tá? O... 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 Ele alisa com menos aplicações O que eu quero dizer E o preto O... O Ultra Negro Bisnaga Ele me dá um colorimento dos meus branquinhos assim Pá! De imediato Passou Eu já vejo ele já mais amarelado Já fica mais amarelado Mais amarronzado Entendeu? Então pra mim Não sei Na verdade Se esse aqui tem alguma coisa de diferença do Ultra Negro Normal Mas pra mim aplicando tem Esse aqui não Esse aqui pra mim é a mesma coisa Fez o mesmo efeito Agora esse aqui Do Pouche Pro Bisnaga Eu acho que tem uma diferença sim Eu acho que o meu cabelo responde de forma diferente Quando eu uso esse Ou quando eu uso esse Em Bisnaga Ele responde de formas totalmente diferentes Então assim Muito legal Ah Ká Então me diz Qual dos dois que você gosta mais? Do Ultra Negro em Pouche ou do Ultra Negro em Bisnaga? Ultra Negro em Bisnaga Se eu tiver que escolher entre um e outro Eu prefiro o Bisnaga Porque ele me dá um colorimento dos branquinhos muito melhor O meu cabelo responde muito melhor Fica mais bonito com o Ultra Negro em Bisnaga Tá bom? Então é isso meus amores Lembrando que Os Enes da Divina São lá da loja Loucas por Cosméticos Brasil Ponto com ponto BR O nosso cupom de desconto lá É o Divina Beleza 10 Então vou O link tá sempre aqui Tá? No box de informações E eu vou tentar lembrar também E vou deixar um link clicável pra vocês Fixado nos comentários Tá bom? Juntamente com o cupom de desconto Divina Beleza 10 Então é a loja das Enesadas É a loja que tá bombando aí das Enesadas Então corre lá Adquira já os seus Enes Da Divina Dama Tem todos os Enes da Divina Dama Tá gente? Então compre com segurança Com rapidez Tá bom? Tem link no Mercado Livre também Se eu lembrar Eu vou deixar aqui pra vocês também Pode comprar pelo Mercado Livre também Sem medo Tá? Que a loja é totalmente de confiança Tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje Meus amores Se gostou já sabe Clique em gostei Dá um joinha Dá um like Fortalece aqui o nosso humilde canal Compartilhe nas suas redes sociais aí Mostre o nosso canal Pra que mais e mais e mais pessoas Fiquem conhecendo a gente E se não é inscrito no canal Já me assiste aqui E não se inscreveu no canal ainda Não custa, né? Vamos ajudar a Divina Chegar nos 100 mil aí Na minha meta Vai, então vamos se inscrever aí Se inscreve bastante Pede pro povo se inscrever aí, ó Vai lá Se inscreve no canal daquela menina lá Vamos ajudar ela Tá bom? Meus amores Esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigada Por assistir mais este vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um beijo Um abraço Fui Fomos Meus amores Até a próxima Até o próximo vídeo Vamos Tchau